Eu sou de grava com comunidade Resultado, resultado Sou a bandida da chave no meio do baile Pedi o sono outra vez Hoje esse escala preta vai quebrar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não penso a mais em mim Falou DJ Lu, ativa em verde no plegão Vem meu desprezo E eu sou mais um maluqueiro da quebrada E eu sou mais um maluqueiro da quebrada E eu sou mais um maluqueiro da quebrada É herido Então... Obrigado.